Eu estou gravando com o Kikis Aproveitar bem essa tarde de quarta-feira O tempo está nublado, quente O Ada está aqui E o Kiko está aproveitando bem O dia de hoje É, eu sei Kiko, tudo bem Ele também come plantinha O que ele aprende é comer planta Não é planta ou é verdura O que ele está comendo é planta Deixa eu botar as plantinhas amanhã O que ele está mais para amar que para planta Os Kikis O cachorro faminto Ainda bem que nem filmei essa cena Foi a melhor coisa É, nem eu aguentei Eu nunca vi aquele cachorro, sabe? Não, não vi Porque pode que ele está bem, está bem alimentado Então ele vai aguentar um bom tempo O Kiko está aqui É que ele se estressa muito Ele quer agregar um pouco do estresse Ele faz buraco no quentão Ele também fica latindo para pedra O Kiko está aqui Ele está me dando atenção O Kiko está aqui Brack Eu estava cortando ontem Deu muito trabalho Porque o dia inteiro Cortando um grama deu muito trabalho ontem Os cantos tive que Carpir tudo com a inchada Tive que carpir com a inchada Tive que carpir e carpir os cantos Como o Quintal de fora também, o Quintal da café E o Harold também cortou junto, ali agora na frente E o Quequinho também tá aqui, o outro Quequinho tá lá também Os filhos dão um jeito de enterrar esse, de enterrar o Quequinhos É um filhão de passar e eu não sei qual é a espécie dele Vou continuar o assunto Recarpei tudo, cai inchado, aqui deu muito trabalho Fiquei a manhã toda fazendo isso Aquele que a gente tem que cortar a grama na frente E o Caramba, os matos, tudo cai inchado E aqui também Mas aí só faltou aqui Pra cortar O Gui tá comendo um matinho Pra melhorar do estômago Quico, tá tirando o papel, é que não para Pessoal terminou tudo Umas 17h da tarde Quico Você tá difícil hoje Muito difícil Meu equipe tá difícil Youtube.com.br em 4k Tchau 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 Tchau